Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do Vigia. Pode ficar tranquilo que eu não vou te assaltar. Estou com essa touca que me deixa muito parecido com o Zé Gotinha. Eu não vou te vacinar e também não vou te assaltar. Sou de São Mateus, mas sou gente boa. O que acontece é que tá muito frio. Frio pra caramba, eu tô com o dedo roxo. Então eu decidi gravar esse vídeo de touca mesmo, que é pra garantir o valor humorístico e garantir o valor de aquecimento da temperatura. Sejam bem-vindos ao meu quadro Eu Assisti, que é o quadro que eu tenho em parceria com o Central 42, onde eu assisto um filme antes dele estrear e depois eu venho fazer uma crítica sobre o olhar da zoeira. Você já tá acostumado, se você não tá acostumado. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Não, tá legal, eu tenho mais vídeo. O filme que eu fui assistir com esses olhos que Deus me deu foi Piratas do Caribe 5, A Vingança de Salazar. É esse o nome do filme? Eu tenho um problema sério com o subtítulo de filme. É um filme estrelado pelo Johnny Depp, que é aquele ator que tá sempre mais ou menos bêbado em todo papel que faz, que tá mais ou menos bêbado em toda entrevista que ele dá, que tá mais ou menos bêbado na vida. Piratas do Caribe é a franquia de filmes que te fez pensar nos três primeiros... Mano, deve ser muito legal ser pirata. Te fez sentir vergonha aliada a decisão no quarto filme e te deixou em dúvida agora no quinto filme. Eu tô parecendo muito o Zé Gotinha, vai uma vacina contra a gripe aí? Não. O filme que segue aquela linha é da volta dos que não foram. Os personagens que foram dispensados no quarto filme voltaram no quinto porque eles viram que a merda foi grande. Porque é isso que o Hollywood faz com o elenco. Quando eles veem que a merda chegou no nível que eles não conseguem corrigir, eles vão e voltam atrás. Gente, pelo amor de Deus, atores voltam. Deu ruim mesmo. O filme já começa com aquela cena de ação integrante que deixa todo mundo meio... Uau! E eu tava meio... Mano, em nome de Deus, como é que essas mulheres conseguem andar com esse vestido bolo de casamento? É camada em cima de camada. E me dá uma certa agonia ver essas mulheres andando com esse vestido de bolo naquele sol escaldante do Caribe. Todo mundo sabe que tudo soa. Quando você vai colocando camada de tecido em cima de camada de tecido, vai suando, vai fedendo, vai produzindo um odor que parece que você passou um desodorante sabor Rio de E.T. Eu tava imaginando logo assim. A mulher dava uma levantadinha no vestido e fazia assim, ó... Aquele cheiro de queijo gorgonzola, sabe? O que esse detalhe de figurino contribui pra minha crítica? Absolutamente nada. É um detalhe fútil que eu quis dizer. O melhor da franquia Piratas do Caribe, na minha singela opinião, são as cenas de ação. São cenas divertidas. Sabe Donkey Kong, Pitfall, Sonic? Parece que quando você assiste Piratas do Caribe, eu não sei se isso foi uma referência, mas você parece aqueles personagens que tá passando de fase, sabe? As cenas de ação são todas construídas com uma linguagem meio videogame. Esses jogos antigos. Eu adoro isso. É tudo meio baseado no... Parkour! 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 A história desse filme começa como geralmente terminam os meus rolês. Com alguém bêbado fazendo merda. E é já no ritmo da cachaça, do velho barreiro, que eu já quero falar pra você que tem uma coisa que me irrita um pouco nesse filme. Que foi ver ele legendado. Eu nunca reclamo de ver o áudio original do filme. Eu gosto, inclusive. Mas tem poucos filmes que eu prefiro ver a voz do dublador. Embora o dublador oficial do Johnny Depp não tenha dublado esse filme, pelo que eu fiquei sabendo. O Johnny Depp é brilhante como ator. Ele é um ator que sabe fazer caricatos muito bem. Caricaturas muito boas. Só que o problema é que o Jack Sparrow, ele fala de uma maneira de bêbado. Então chegou uma hora no filme que eu comecei a me irritar com aquilo. The books on the table. The books on the table. Eu tava meio... Ô moço. Dá pra parar? Até que conhecemos Salazar. Salazar é o antagonista da história, o vilão. E vou te dizer que, ó... Parabéns. 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 A prova viva de que podemos cuidar do nosso cabelo mesmo depois da morte. Cabelo esvoaçante. Aquele cabelo faz assim, ó. Um cabelo que revelou a minha frustração. Que é não ter um cabelo grande pra quando passa o metrô fazer assim. O metrô passou e o cabelo faz assim, ó. Isso nunca vai acontecer comigo. Mas falando sério, eu gostei muito da introdução do Salazar nesse filme. Achei que a maquiagem tá muito bem feita. Os efeitos que envolvem o universo sozinho unido, o Salazar, são muito bons. Muito comensal da morte. Harry Potter. Tá. Harry. Tá aí, Harry Potter. Xavier Bardem é um ator sensacional. Aliás, bruxas, feitiçaria, comensais da morte. Harry Potter. Sai daí, Harry Potter. Eu sei que você tá aí. Esse filme também tem aquele vício de roteiro. Que é o complexo do vilão político. Porque o vilão passa o filme inteiro fazendo isso aqui, ó. Eu vou matar. Quando eu ver, eu vou matar. Quando eu ver, eu vou enfiar minha espada no fígado dele e depois eu vou fazer sopa. Vou matar. E quando finalmente encontra o personagem, o que ele faz? Ele começa o discurso. Você vai matar, matar logo, desgraça. Vou te matar. Espera só um pouquinho que eu tenho um negócio aqui pra falar pra você. Você senta aqui, rapidinho, querido. Os personagens passam o filme inteiro querendo um matar o outro. Mas aí, quando chega na realidade mesmo, tudo que eles querem é o quê? Conversar. Alô, Disney. Alô, Mickey. Queremos o Piratas do Caribe. O Samba de Alma Negra. Chegou o momento. Samba de Alma Negra, porque é simples, né? Nego fantasiado de pirata. As mulheres vestidas tudo de porta-bandeira, o pessoal do mundo de Hollywood conhece como um filme. Eu conheço como um carnaval. Vem, 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 vem. Parar um minuto para falar de Geoffrey Ruff. É Ruff? É Russell. Hugo, me dá uma ajuda aqui, cara. Geoffrey Rush. É um dos melhores atores do filme e é um dos caras que melhor carregam a trama, entendeu? Porque é um cara que consegue fazer cenas de comédia muito bem, cenas mais sérias muito bem e cenas de drama muito bem. Porque ele tem cenas de drama que, ó... Bateu, cara, bateu! O filho do Will Turner e a Elizabeth Smith estão muito bem no filme também. Provando que quando ocorre a química entre atores, o resultado da explosão é romance. Até que depois de todas essas estripulias chegamos ao ato final, que é mais ou menos assim. Todo mundo acha a arma do Aquaman, aí acontece uma coisa que transforma todo mundo meio que em Maomé, entendeu? Vendo uma coisa meio 10 mandamentos daquela novela da Record e aí sorrisos. Piratas do Caribe é uma franquia da Disney que é extremamente lucrativa. O 2 faturou mais de um bilhão, se eu não me engano. O 3 também deve ter faturado mais de um bilhão. O 4 não, porque todo mundo não gosta do 4, porque o 4 é muito ruim. Esse 5, ele veio pra meio que salvar o 4, entendeu? Parece que tava todo mundo na Disney jogando rouba-bandeira e alguém que cuidava de Piratas do Caribe gritou SALVA O MUNDO! Sem perder o senso de humor do filme, sem perder as boas cenas de ação. Só que esse filme tá começando a dar uns sinais de desgaste, sabe? É aquela coisa que, hum, já não encanta mais tanto. Se eu fosse você, eu pararia de fazer esse tipo de filme, porque uma hora vai tomar fumo. É divertido? É divertido. O roteiro do filme é bom? A motivação do vilão é meio fraca. Quando você assistir, você vai reparar, quando o filme fica preso só nas coisas dos piratas, ele funciona muito bem. Aí quando começa a ir pro sobrenatural demais, ele tem uma tendência a ter desgaste. Vale a pena assistir? É, vale a pena assistir pela diversão, porque tem cenas de ação muito bem elaboradas. E é a melhor coisa do filme, aliás, é a melhor coisa dos cinco filmes, são as cenas de ação. Tem a interpretação genial de um bêbado pirata do Johnny Depp que você pode ver na esquina de qualquer bar. Não é hate isso, porque até pra fazer isso você tem que ser muito talentoso. Porque a grande maioria das coisas são gravadas no mar e provavelmente no mar do Caribe. Aí tem uma boa fotografia e umas coisas bem legais pra você ver na telona grande. E tem cena pós-créditos, então não saia do cinema antes de ver a cena pós-créditos. Eu quase perdi, ainda bem que a moça da Disney deu um bêbado. Falou... Volta que tem cena! Aí eu voltei. Amiguinhos, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha se divertido e dado alguma risada. Se não, me desculpa, na próxima eu vou conseguir, eu prometo. Abraça aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações desse vídeo pra você não perder nenhum vídeo do Direto da Cozinha. Comente aí embaixo o que você tá achando de Piratas do Caribe 5, se você está feliz de assistir, se você já assistiu, ou se você quer dar na minha cara porque eu falei um pouquinho mal do Johnny Depp nesse vídeo. Gente, cara! Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos pra gente descobrir juntos o que eles estão achando de Piratas do Caribe. Me siga nas redes sociais, todas elas estão na descrição e é nelas que eu fico postando esse conteúdo das sessões que eu sou convidado. A única coisa que faltou nesse filme mesmo foi... Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha... Vou te pegar. Essa é a galera da avião. Se...